E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem Mais uma vez que eu ia perguntar Essa vez aqui mais um videozinho Mais um vídeo nosso querido Hunter x Hunter O Hunter x Hunter Como algumas pessoas comentaram aí Episódio número 72 Você fala como você preferir E galerinha, vamos ver mano O que vai rolar Mas é agora que eles conseguiram a carta que eles estavam precisando Né mano Antes de ir, pedir pra deixar aquele likezinho Não se esqueça de se inscrever também aqui embaixo Se você puder se inscrever A gente fica muito feliz Se puder seguir a gente no Instagram também Mais feliz ainda É o arroba do AnimeSect lá no Instagram E também é claro Você pode se tornar um apoiador Nosso lá pelo Apois E ter vídeos exclusivos E você pode se tornar um membro aqui do canal Seja membro aqui do YouTube Né cara Exato, quem puder vir membro Tem mais de 190 vídeos exclusivos Pra quem é membro É bastante conteúdo E vale bem a pena Pra todos que já são membro Muito obrigado E agradecer em especial Igor, a Targa O Daniel e o Luiz Felipe Obrigadão gente Como foi de tudo galera Muito obrigado por esse apoio incrível Que vocês dão pra gente mesmo De verdade A gente só tem a agradecer Vou agradecer em especial aqui O Igão A Targa O Daniel O Luiz Felipe Muito obrigado galera De verdade mesmo Não só vocês Mas como a todos os membros Aqui do canal Todos os apoiadores aqui do canal Que dão esse apoio incrível Pra gente mesmo De verdade Então Tamo de junto Só agradeço E também quero agradecer A cada galera Que tá sempre deixando aquela curtidinha Fazendo um comentário aqui embaixo Muito obrigado E agora cara Sem mais delongas Bora lá Só se for agora Eu vou fazer o seguinte Manda a chinesinha Let's go Bora lá então 1 2 3 Vai 1 2 3 Já tão lá A trupe na caça Né velho É Vamos tentar achar o exorcista Né mano Ele mesmo Será que você falou a gente Em terceira pessoa Aí mano Pode ser Você adora Falar em terceira pessoa Eu já logo imaginei Isso aí é mais com você Né mano Você que costuma mais Tá ligado Não Não vai esquecer Não vai esquecer Não vai me dizer Que você esqueceu Que você toma os remédios Né cara Ih Você viu quem tá aí Sim Da família Zodic Né mano Aham Diretamente Diretamente Dos Zodics Pela trupe Mano Então Claro que Você ainda duvida Tá maluca Então Tá mandado E não é pouco Mano Pode saber O drogão é brabo Beliva Claro né mano Como que não vai belivar Nos moleque Mano Então Tchau, tchau. Mano, vai turar e não vai ser pouco Pode saber Esse bagulho aí Pronto, saíram vazadas Saíram e não foi pouco É tão decidido Então ainda é pouco Vamos ver, né? Por enquanto o Kiloa tem que se recuperar Fazer um treinamento intensivão com o Gol, né, mano? Enquanto o Kiloa tá só recuperando Aham Aham Pois é, é puxado, hein? Nossa, isso é difícil, né? Ainda sai voando Ela tem que abrir voo Dei um centímetro pra cima aí, Fê Vai ser difícil Começando a pular as coisas Vamos tentar, né, velho? Vamos tentar, né? Que que custa tentar, né, velho? Apostou, né? E aí Nossa, mano, essa daí é muito difícil, velho, tá doido É, mas é como ela falou Mas vai ser bom que ele vai ter, né? Mais cartas na manga, né, velho? É Jeitos diferentes de se lidar com uma situação, né, velho? Eu sonho de muita gente isso daí, viu? Mas esse é um poder que eu tenho um pouco de dominância, sabia, mano? É verdade, mano Se eu tirar o bigode e o cavanhaque, mano Eu rejuveno isso uns 5 anos, mano O papo é sério, mano É automático, instantâneo Eu só não tiro o bigode e o cavanhaque Porque o menor de idade não pode trabalhar com o YouTube Senão Que aí eu vou parecer que eu sou de menor, tá ligado? Não Os caras tão abusados Tão Tão chutando os caras, né, velho? Isso aí é a estratégia, né, mano? Pra não deixar os caras Fazer os caras ficarem sempre espertos Ficar cansados Se mover devagar Atrapalhar o raciocínio dos caras Ele vai pra violência, né, mano? Vai Hum, tocou, hein, velho? É na cabeça, hein, velho? Ah, botou já É, vai usar os caras como... Aviãozinho, né Pega a carta deles, né Tipo, ele vai ter que buscar a carta e dizer pros caras Vai Nossa Tão vinagrando uma galera, mano É, não é alguma coisa que eles não tenham feito antes É Mas você sabe quem que eles não vinagrariam de jeito, né? Cara, eu sei muito bem, né, velho? Porque, mano, vamos falar a verdade, né? Que chance esses caras, esses bostinhos aí teriam, né, velho? É, eu tô falando dos membros do canal Eles são brabos demais Exato, né, mano? Com 190 vídeos aqui, Jó No filé pra assistir, mano Como que não seria, né, velho? Todo dia com mais conteúdo Ela do membro da Pó Esse vem quentíssimo, né, velho? Aham Caraca Queria escolher como é que já dá só, hein? É Algo Hum Bom Aham É Sup Aham 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 É, tô segurando, né? Tô ganhando tempo, né, velho? Uhum. Nossa, mas... Não subiu nada, parece, né, mano? Muito pouquinho de diferença. É. Isso aí tá me... Isso aí tá me lembrando outro anime, mano. É? Se ele fazer o dedinho assim de pistola, aí já é outro anime. Eu não tô lembrado. Mas como é do mesmo criador, né, aí pode, né? Eu acúchou. Uhum. Obrigado. 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 Até a hora que o recfight tá. Obrigado. Até a hora que acabar, mano. É basicamente Não tem mais o que fazer Ele vai ter que aprender solo É Amém É Vai esperar os caras Vai esperar algum aqui no outro Já chegaram Tavam esperando É Acho que não, né, cara Ainda tá um pouco longe de dominar, né Achar não tá nem perto de dominar, né É, rapaz E aí 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 Tem porque Ah, não tá dando mais, não tá dando, não, não tá dando Esse cara tá muito folgado, velho Mas esse cara é muito bem que a gente tá sentindo aqui e valeu Falou Falou E aí E aí